Neste sábado, a partir das 19h30, um dos mais importantes cantores da música católica, Dunga, vai se apresentar aqui no Pedrão. E milhares de pessoas vão estar aqui. Todos os movimentos da Igreja Católica estão empenhados em encher esse lugar e espantar o frio. Com um trabalho consistente como cantor e pregador da comunidade Canção Nova e apresentador do programa PHN na TV, Dunga vem pela primeira vez em Teresópolis, justamente na turnê comemorativa dos seus 20 anos de carreira. Sua carreira traz nove CDs lançados e dois DVDs oficiais, sendo que o mais recente, Eletroacústico, lançado há oito meses, ainda faz parte desta turnê, com músicas inéditas e produção qualificada. O jovem Felipe Abreu falou com a nossa reportagem sobre a importância de Teresópolis receber um show deste nível e da presença do jovem da Igreja. É bom ver isso em Teresópolis, né cara? É difícil ver, mas é muito legal ouvir o Dunga aí. Teve um congresso agora há pouco tempo, né? E é muito importante o jovem estar participando, estar dentro da igreja, né? Porque a gente vê tanta coisa ruim na rua e eu acho que não custa nada. Vai lá no Pedrão, você vai se amarrar. O campista aproveitou para convidar a todos os jovens de Teresópolis a participar do acampamento juvenil, que acontece no final do mês de julho. Vou fazer um jabá aqui do acampamento juvenil que está vindo aí, você que quer participar, quer fazer o acampamento, pega uma fichinha comigo lá na rádio que você vai se amarrar. Vai mudar a tua vida. A música é um dos mais importantes instrumentos de evangelização. O diretor do grupo Caminhada de Emmaus falou desta função e convidou a todos os caminheiros para este importante evento em nossa cidade no fim de semana. A música na evangelização é muito importante porque ela cria um clima que favorece o Espírito Santo, o comparecimento desse Espírito Santo, a entrada da graça que favorece com que a pessoa se envolva com tudo aquilo que acontece naquele momento, que envolve a pessoa, que cria um clima, tudo é especial, para que essa pessoa possa entrar na intimidade de Deus, né? Eu gostaria de convidar todos os caminheiros e a todos os jovens, enfim, de todas as idades, a comparecer no show do Dunga, lá no Pedrão, a partir das 19h30. Sendo o organizador de um dos maiores eventos anuais da Canção Nova, Dunga vem convidar a todos de Teresópolis para o acampamento PHN 2011, que acontece entre os dias 13 e 17 de julho, em Cachoeira Paulista. Além disso, Dunga vem orar pela cidade de Teresópolis. O Dunga é referência de juventude, é referência de pregador, de cantor, uma pessoa orante, que vai com certeza levantar a nossa cidade, ajudar um pouquinho nesse momento difícil que nós estamos passando. É um cara super para cima, que vai cair super bem nesse momento. E assim, a gente convida toda a juventude, jovem, adulto, criança, idoso, a estar participando com a gente nesse sábado no Pedrão, para a gente bombardear aquilo ali. Com uma representação muito grande entre os jovens do Brasil, Dunga vem falar ao coração do Teresopolitano e levantar o astral da cidade tão sofrida com os acontecimentos recentes. Compareça ao Pedrão neste sábado, a partir das sete da noite. Traga um quilo de alimento ou uma doação para quem precisa. milagre em mim, Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida.